Música Colégio Autêntico da Educação Infantil ao Ensino Médio Valores e Competências para o Sucesso da Escola e na Vida Colégio Autêntico e a Família Na Transformação de Jovens em Cidadãos e Líderes na Sociedade Paraibana A Certeza do Sucesso do Seu Filho Hashtag Vem Ser Autêntico Quinta-feira, dia 30 de abril Vamos meditar o Evangelho de São João No capítulo 6, versículos 44 a 51 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou não o atrair E eu ressuscitarei no último dia Então está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora, todo aquele que escutou o Pai E por ele foi instruído vem a mim Não que alguém já tenha visto o Pai Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai Em verdade, em verdade vos digo Quem crê possui a vida eterna Eu sou o Pão da vida Os vossos pais comeram maná no deserto E no entanto morreram Eis aqui o Pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o Pão vivo descido do céu Quem comer deste Pão viverá eternamente E o Pão que eu darei é minha carne dada Para a vida do mundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Eu sou o Pão vivo que desceu do céu Cantamos ao Senhor de quem recebemos A glória e o triunfo O ressuscitado se apresenta Perante sua igreja Com aquele Sou o que sou Que o identifica como fonte de salvação Eu sou o Pão da vida Em ação de graças A comunidade reunida em torno ao vivente O conhece amorosamente E aceita a instrução de Deus Reconhecida agora como o ensino do Pai Cristo imortal e glorioso Nos faz lembrar de novo Que o Pai é autêntico Protagonista de tudo Os que o escutam E nele acreditam Vivem em comunhão com o que vem de Deus Com o único que o tem visto E assim a fé é o começo da vida eterna O Pão vivo é Jesus Não é um alimento que assimilemos Senão que pelo contrário Nos assimila Ele nos faz ter fome de Deus Sede de escutar a sua palavra Que é o gozo e a alegria do coração Eucaristia antecipação da glória celestial Partimos o mesmo pão Que é remédio de imortalidade Antídoto para não morrer Para viver para sempre em Jesus Cristo Nos diz Santo Inácio de Antioquia A comunhão com a carne de Cristo Ressuscitado Nos faz acostumar com tudo aquilo Que desce do céu Quer dizer Receber e assumir Nossa verdadeira condição Estamos feitos Para Deus Somente Ele sacia plenamente Nosso espírito Mas esse pão vivo Não nos fará viver Um dia mais Além da morte física Senão que nos foi dado Agora pela vida do mundo O desígnio do Pai Que nos criou para morrer Está ligado Para o amor Aonde não mais morreremos Mas viveremos plenamente Que é uma resposta atual Livre e pessoal De quem adere a Cristo A iniciativa Cada vez que comemos este pão Adentremos-nos no amor Adentremos-nos no amor mesmo Quem entra no amor Não morre, mas vive Já não vivemos para nós mesmos Já não vivemos no erro O mundo ainda é precioso Porque há quem continua Amando-o até o extremo Porque é um sacrifício do qual Se beneficiam Até os que o ignoram A acolhida de Jesus Na fé É obra do Pai No coração do discípulo Por isso Jesus proclamava Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o atrair A salvação acontece Neste processo De inter-relação Que abrange o Pai O filho e o discípulo É possível descrever Esta dinâmica do discipulado Quem se predispõe A ser discípulo Deve ter suficiente Boa vontade A ponto de fazer-se sensível A moção de Deus Que o convoca A deixar de lado o egoísmo E abrir-se para o amor O primeiro passo Consistirá em escutar O apelo de Deus Que o interpela A assumir um novo projeto de vida O passo seguinte Será a firme decisão De deixar-se mover E conduzir pela graça Dispondo-se a trilhar Os caminhos Que lhes serão apresentados Sem colocar dificuldades Disto resultará O encontro com Jesus Encarnação do amor do Pai Na história humana E a consequente transformação Da própria vida Assim cabe ao discípulo Cooperar com o Pai Nesta obra de encontro com Jesus E não tomar iniciativa Por conta própria Esta é a forma Pela qual A humanidade Continua a ser instruída Pelo Pai Daí a necessidade De ouvir o Filho E tornar-se Seu imitador É a melhor forma De deixar-se interpelar Pela palavra de Deus E ser guiado por ela Em suma Deixado A própria sorte O discípulo Jamais encontrará O caminho para Deus A missão de Jesus É ajudá-lo Nesta tarefa A palavra pregada Por Jesus Deve ser recebida Acolhida Comida E ruminada Pois ela é Palavra de vida eterna Assim A humanidade Alimentada Pela palavra Viva Que é Jesus Com alegria E a fé Nascida do alimento Que Deus lhe deu Reconhece que ele É o pão da vida Que ele conduz A comunhão Com o Pai E é por isso Lhe dar A vida Divina Por sua vez Com alegria E entusiasmo Deve comprometer-se Com ela Com a vida E anunciá-la Aos seus irmãos Feitos participantes Agora desta comunhão plena É preciso contar Anunciar Por isso Testemunho tão forte Neste período pascal Dos discípulos A todos Um feliz e abençoado dia Colégio Autêntico Da educação infantil Ao ensino médio Valores e competências Para o sucesso Na escola e na vida Colégio Autêntico E a família Na transformação De jovens Em cidadãos e líderes Na sociedade paraibana A certeza do sucesso Do seu filho Hashtag Vem ser autêntico Vem ser autêntico